É uma coisa espantosa o estar aqui agora e verem que o resultado de todo esse grande erro foi o de estarem a sair disso e a ficar cientes de que no nível da forma foi o modo como a sua vida se desenrolou. Deixem-me falar pessoalmente por um momento. Posso facilmente olhar de volta para toda a minha vida até o mundo afirmar que eu passei a ser uma pessoa importante. Isso aconteceu há alguns anos atrás. Antes, ninguém me disse que eu era importante. Até esse ponto, a minha vida foi um completo desastre. Nada funcionava. Experimentei várias coisas antes de entrar para a universidade, onde fiz o meu doutoramento e me fartei. Depois, andei à deriva durante dois anos, a seguir fiz isso e aquilo e etc. Tentei muitas coisas e a minha mãe me disse Tem 45 anos. O que é que você fez da sua vida? Outros montaram os seus grandes negócios. E assim, no nível da história, foi um grande desastre. Contudo, felizmente, em algum ponto eu já tinha desistido da identificação com a história. A história foi a minha identidade até eu fazer 29 anos. E fui muito infeliz até aí. Mesmo com o sucesso obtido na minha graduação universitária, Que pra mim durou, talvez, apenas duas semanas. Não é estranho como uma história falhada pode produzir uma flor? A flor da consciência. Talvez a flor necessite da lama para crescer. Temos uma imagem lindíssima no budismo, Na qual uma flor de lótus, que é o símbolo do budismo, Tem as suas raízes na lama e cresce saindo da lama. Não há nada mais bonito numa vida humana do que uma história falhada. As boas notícias são, Todas as histórias acabam por falhar mais tarde ou mais cedo. Porque são baseadas nas formas. Identificam-se com as formas e nenhuma forma dura tanto tempo. Os edifícios não duram assim tanto tempo e acabam por ruir. Todas as formas são temporárias e são belas. Porém, é a essência que se esconde em cada forma, A vida da não forma, que é indestrutível. Essa lindíssima estrutura de Feinhorn, Também não é eterna como forma. Mas o eterno brilha através desta forma. Porque a forma é transparente. Vocês também não são eternos como forma, Mas a transparência está a acontecer a quem está sentado aqui. Ela está, para além da forma, Não interessando o que lhe vamos chamar. Serenidade, presença, ser. Um profundo sentido do eu, Que antes estava misturado com a história do eu. A preciosidade de ser é que a sua verdadeira especialidade, Aquilo que o eu egocêntrico estava a procurar a nível de história. Eu quero ser especial. Esse mesmo pensamento obscureceu o fato de que já não pode ser mais especial do que é agora. Aqui, esse termo especial não é no sentido egocêntrico de ser mais do que ele ou ela, Mas no sentido de dizer que é uma maravilha e preciosidade a essência do seu ser. E isso é o que poderá sentir profundamente. Mesmo que seja uma das pessoas mais identificadas com a sua história e com o eu conceitual, Conseguirá sentir que, ao Gúris, há algo de muito precioso que sou eu, Mas que confunde com as formas e com os pensamentos forma. Essa essência do ser, que é sem forma e intemporal, Mistura-se com a forma, com o pensamento e a história na minha cabeça. E aí E aí